Agora eu vou mostrar pra vocês as minhas minhas Cadê a linha número 1, é a famosa, diz ela Insuportável, nada extrava, essa minha BFF Cadê a linha número 2, é a everyday bitch Ela é mandraga, não quer dar pra dar Essa é a dudinha, a número 3 Cachorra novinha, não deita pra ex Minha gata pirata, de 4 ela vem Essa aí tá ali, come queda, come bem Eu e minha pessoa, ao, ao, da patinha, deita e rola Olha o meu visual